Bom pessoal, vocês viram então que nós tivemos esse erinho ao tentarmos rodar ele no Android, né? Então já tem o erinho ali, beleza? Antes de eu tentar corrigir isso aqui, eu quero ver pessoal se esse erro vai ocorrer também no iPhone, certo? Já estou com o meu iPhone aqui, certo? Já estou aqui com ele rodando. E aí então vamos testar para ver se ele vai também dar o erro aqui com o iPhone, tá ok? Então para isso, primeiro eu vou ter que fazer ele funcionar então aqui no iPhone. Então para ele funcionar no iPhone a gente vai ter que fazer aqui várias coisas. Veja que no Android foi só para rodar, conectar e está pronto, né? Então para o iOS então, quem já vem acompanhando meus diálogos sabe que não é, não é que seja complicado, mas não é tão simples quanto é no Android. Então eu quero testar até para mim saber se isso aqui vai funcionar no iOS ou não. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos rodar aqui o VNC. Pessoal, é claro que lá aqui eu já rodei lá o meu PA Server, né? Conforme eu expliquei nos cursos anteriores. Opa, virei assim, peraí. Então pessoal, esse VNC então eu vou me comunicar então aqui com o meu Mac que eu tenho aqui, certo? Vou conectar esse usuário aqui. Então vamos lá. Então pessoal, para que eu conseguisse acessar esse camarada aqui, eu executei o PA Server, certo? Então aqui eu já identifiquei então aqui qual que é o meu IP aqui no Mac. Pessoal, lembrando que tudo isso aqui eu já ensinei nos cursos anteriores, né? Pelo amor de Deus, eu não posso ficar repetindo isso aqui. Isso aqui eu acho que já fiz umas 3, 4 vezes lá, antes de explicar o processo todo. Então, o PA Server lá no Mac e deu para a bola. Bom, vamos agora fazer o seguinte. Deixa eu tentar minimizar aqui. Eu vou fazer aqui pelo Mac aqui. Então olha só, o que nós vamos ter que fazer esse cara aqui para funcionar? Nós vamos ter que fazer algumas coisicas aqui para que esse camarada funcione. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos executar aqui o meu browser. Deixa eu pegar aqui os meus programas aqui, os meus aplicativos. E nós vamos mudar aqui pessoal um app para a gente poder então executar aqui o nosso browser. E a gente poder então estar trabalhando com ele aqui, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos executar aqui o browser. Tem que executar o teu navegador, tá? Vamos executar aqui o navegador. E aí pode ser o navegador aí da tua preferência, tá? Ok pessoal. Sem estresse. Vamos abrir ele aqui agora. Então é o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer, está abrindo aqui o navegador. Nós vamos ter que acessar então a conta lá do... Aqui está aqui o navegador. Aqui está aqui. Então nós vamos ter que... Agora primeiramente acessar a nossa conta de desenvolvedor que a gente tem lá na App Store. Então, acessando aqui a nossa conta lá na App Store. Vejo pessoal que até a parte de criar, o aí de tudo, isso aí tudo já tinha mostrado aí nas aulas anteriores. Tá ok pessoal? Como é esse aqui? É meu computador local mesmo? Opa, será que fizeram? Desculpem, eu esqueci de botar aqui o... Vamos acessar aqui ele agora. Então o que a gente vai fazer? Depois que tu criou a tua conta, tem que pagar aqueles 99 dólares, né? Coisas tudo que eu já expliquei. Então agora finalmente a gente entrou aqui na parte do desenvolvedor, tá ok? Então vamos lá. O que nós vamos ter que fazer? Veja que nós já temos aqui os nossos dispositivos, né? Temos aqui o iPhone da Julia, o iPad do Neri, o iPhone... E esse iPhone que é exatamente esse camarada aqui que agora não está ativo. Porque eu não estou com... Ele entrou aqui em modo de stand-by. Deixa eu ativar aqui o ele. Ok, ó, beleza. Agora já entrou aqui. Ok, entrou aqui. Agora o que a gente vai fazer? O certificado a gente já criou, né? Já tem o certificado já de longa data. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que identificar, então, esse nosso app. Tá certo? Então a gente tem que vir aqui no site deles e identificar ele. Então vamos lá criar o nosso identificador. Veja que para cada um deles tem aqui, ó, por exemplo, com, genre e tal. Então vamos lá. Vamos ver aqui, então. O nome do meu projeto. O nome do projeto, a gente vai colocar aqui o mesmo nome que você tem aqui. Projeto 1, iBeacon, certo? Vou dar aqui um Ctrl C e vamos fazer isso. Ctrl V. Ah, que aqui eu não consigo. Deixa eu ver se consigo colar aqui. É, não, não consegui. Então vamos ter que botar aqui exatamente como está aqui. É Project 1, iBeacon event. Tem que ser exatamente igual, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos, esse cara aqui já pode fechar. Eu vou lá para o Mac que está aqui. Aqui pelo VNC está mais lento, parece. Project 1, iBeacon event. Eventos, tá? Então Project 1, iBeacon event, só confirmando aqui. Project 1, iBeacon event. Só para garantir. Agora, a gente vai colocar aqui nosso sufixo aqui. Vamos descer aqui um pouquinho. Então é o seguinte. Nosso bundle ID. Começa então com ponto videoaula.neri, certo? Ponto, project 1, iBeacon event. São coisas aqui, pessoal, que se tu não fizer, ele não vai funcionar, tá? Então já vamos fazer ele bem como um figurinozinho aqui. Ok. Vamos descer aqui embaixo. Eu estou com uma dificuldadezinha para conseguir pegar o mouse aqui, não sei porquê. Vamos lá. Aí, agora peguei o cheveio. Vamos lá, então. Criando ele cá. Beleza, vamos mudar registrar. Beleza. Então está registrado esse camarada aqui, tá? Olha lá. Vamos finalizar aqui. Então, olha só, pessoal. Acabamos de registrar. Talvez a minha voz fique um pouquinho menor, tá? Vejam que... Na verdade, eu estava no Mac e aqui no Windows, aqui para a tela de vocês demora um pouquinho mais para aparecer. Então, colocamos esse camarada aqui. Está aqui então o nosso project 1, iBeacon. Então, a gente criou o nosso identificador. Agora, para isso aqui funcionar, nós vamos ter que criar mais uma coisa, certo? Aqui embaixo, o nosso provision. Veja que nós temos que ter o desenvolvedor, que é para você poder testar, então, os seus dispositivos. E o distribuidor para você, então, enviar para a App Store. Isso aqui tudo também eu já ensinei. Ficava raro, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui, damos aqui um novo aqui. É de desenvolvedor aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui é de desenvolvedor, ok? Se fosse para App Store, seria aqui de distribuição, tá ok? Beleza? Então, aqui nós vamos escolher aqui o nosso project 1. Veja que tudo isso aqui é o que eu tenho, porque a gente já usou aí nos outros cursos. Então, a gente já usou realmente muito aqui o App Store, né? Eventos aqui. Vamos continuar. Vou testar, então, aqui. Vou usar, então, aqui o certificado. Isso aqui a gente já tinha. Eu vou selecionar todos os aparelhos aqui. Vai que eu queria testar alguns outros aqui. E aqui, vou usar também o nome de project 1. Aí, Beacon Eventos, né? Certo? Então, eu tenho um certificado e três devices. Então, pessoal, agora o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o download desse camarada aqui, ó. Tá? Vamos fazer o download desse camarada aqui. Certo? Fizemos o download. Vamos agora, então, minimizar essa tela. Essa tela aqui. Tá? Vamos procurar ele aqui nos downloads, aqui, ó. Aqui nas minhas transferências. Aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Project 1, Beacon, né? Tá vendo ele aqui? Então, quando eu clicar nele, automaticamente ele vai abrir aqui o Xcode. Ele vai abrir o Xcode. Aí, ele estará registrado para nós podermos trabalhar aqui com ele. Tá certo? Então, fazendo isso, nosso app aqui já está pronto para a gente poder testar ele no nosso querido... Vamos abrir aqui no nosso querido iPhone ou iPad, enfim. Veja o pessoal que ele já abriu aqui o Xcode. Deixa eu subir aqui aqui para vocês poderem enxergar melhor, ó. Veja que ele, na verdade, ele já abriu o Xcode. Tanto é que a gente já pode vir aqui. Eu quero ver aqui os devices, né? Já abriu aqui, já estou aqui com o iPhone meu conectado, já identificado. Tá tudo certinho. Ok? É isso aí, pessoal. Então, agora, na próxima videoaula, a gente já pode estar implementando, testando ele no iPhone. Um abraço, até mais e tchau!